E nós voltamos aqui nessa série especial do programa Roda Viva, estamos entrevistando os candidatos à presença da República. Nosso convidado agora é o senador Fernando Henrique Cardoso. Filho, sobrinho e neto, bisneto de generais, Fernando Henrique Cardoso tem 63 anos, nasceu no Rio de Janeiro e ainda na infância mudou-se para São Paulo. Fez mestrado e doutorado em ciência política pela Universidade de São Paulo. Publicou 24 livros e no ano passado recebeu o título de professor emérito da USP. Perseguido pelo golpe militar de 64, Fernando Henrique esteve 4 anos exilado no Chile, França e Estados Unidos. De volta ao Brasil em 68, ganhou por concurso a cadeira de ciência política da USP, mas no mesmo ano foi aposentado pelo ato institucional número 5. Em 1980, ingressa no MDB, pelo qual é eleito suplente de senador por São Paulo. Assume em 83, na vaga de Franco Montoro, eleito governador. Já afiliado ao PMDB, perde em 1985 para Jânio Quadros, a eleição na Prefeitura de São Paulo. No ano seguinte, é eleito novamente senador. Em 1988, fundo PSDB, uma dissidência do PMDB. Foi líder do governo no Congresso, escolhido por Tancredo Neves e mantido por Sarney. No governo Itamar, foi ministro do exterior, em seguida da Fazenda. Idealizou o plano de estabilização econômica, o plano real que culminou com a troca de moeda há três semanas. Para entrevistar o nosso convidado, o senador Fernando Henrique Cardoso, o jornalista Fernando Mitri, do Jornal da Tarde, José Marge Mendes, do Jornal Globo, Clóvis Rossi, da Folha de São Paulo, José Paulo Kupfer, do Zero Hora, Rui Xavier, do Jornal Estado de São Paulo e Ipsen Spartacus, do Jornal do Brasil. Senador, boa noite. Boa noite, senador. Senador, inicialmente a nossa primeira pergunta ao senhor, que foi feita aos demais candidatos. O senhor vem aparecendo, melhorando nas pesquisas. Isso muda a estratégia do senhor em direção ao segundo turno e em direção à conquista da presidência da República do Brasil? Não, eu não diria que muda, porque nós já tínhamos feito uma programação desde o início da campanha, né? Você sabe, essa campanha, para mim, é muito curta. Eu comecei realmente a me apresentar como candidato no mês de abril, e na verdade organizando e tudo. Começamos a sair um pouco mais em maio, junho, agora julho. E a campanha tem suas regras, né? Você tem que fazer, percorrer o Brasil, tem certos pontos fundamentais e tal. E eu acho o seguinte, a pesquisa é um indicador, mas a gente não pode, digamos, se firmar só nisso. Se você ficar só olhando o número, você não faz a campanha. Você tem que fazer a campanha. Às vezes sobe, às vezes desce. Raramente você tem uma campanha só sessional ou só de indecenso. Há sempre um certo zigue-zague. A gente não deve embarcar no entusiasmo, porque subiu, tem que continuar trabalhando. E, basicamente, no caso do Brasil, que você tem hoje, é uma população muito informada. Essa é que é a verdade, né? Eu tenho a impressão que a população sabe muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina, apreende mais depressa. Eu parti disso, porque senão não seria nem candidato, não daria tempo. E eu acho que a gente tem que expor o que pensa e, enfim, apresentar suas convicções. E tem que demonstrar o que fez, o que vai fazer com o país. E acho que não tem que mudar de estratégia, porque teve tal resultado. Óbvio, você vai mal numa região, você tem os dados ali, você tenta articular mais, vai lá, visita mais. Isso é o natural, né? Sim. Senador, a pergunta do jornalista Ibsen Spartacus. Senador, a sua campanha é intimamente relacionada ao plano real. Me parece que uma depende muito da outra. E hoje ocorreu um fato que pode ter algum impacto no desenvolvimento do plano real, que foi a saída do secretário da Receita Federal, Osíris Lopes Filho. Eu queria saber como é que o senhor avalia esse episódio que resultou na saída do secretário. Bom, eu não sei qual é a relação entre a saída e o plano real, aí eu não vejo. Eu acho que o Osíris trabalhou comigo lá no Ministério da Fazenda, né? E eu tenho uma apreciação muito positiva sobre o Osíris. Eu acho que ele fez o que tinha que ser feito na Receita. Quando o Osíris foi, e não fui eu quem designou o Osíris, quando o presidente Itamar Franco me designou para o Ministério da Fazenda, eu estava nos Estados Unidos como ministro do exterior, né? E ele me designou de madrugada, eu só soube na manhã seguinte dos detalhes, e o presidente me disse na manhã seguinte que já havia, na véspera ou na antivéspera, designado o secretário da Receita, que era o Osíris Lopes. Eu não conhecia. Me informei quando voltei aqui ao Brasil e as opiniões que eu ouvi a respeito dele eram que era um homem honesto, correto. Ele foi à minha casa, nós conversamos e eu disse, olha, eu quero só duas coisas. Primeiro, que não haja perseguição política através da Receita. Segundo, que não haja proteção. Porque eu tinha sido membro da comissão de evasão fiscal no Senado e tinha informações, estava bastante informado sobre a situação da Receita, inclusive as deficiências, a UNAFIS, os outros sindicatos, a Sindifísica, todos eles haviam prestado seus depoimentos, eu sabia do que se tratava lá. E eu devo dizer que o Osíris fez isso exatamente. Se o senhor fosse ainda ministro, o senador, o senhor daria a ordem que foi dada para se liberar a bagagem dos jogadores e da comissão técnica e de seus amigos? Enquanto eu saiba, eu não tenho informações. Eu realmente não. Hoje eu estava no Rio de Janeiro, não acompanhei isso de perto, mas alguns amigos me disseram que o que foi feito foi o seguinte, que teria havido muita pressão de massa para pessoas que estavam esperando. Sim, essa é a versão nova que surge agora para dar um jeito nessa história. Não, não. Eu fui informado disso, a puridade, não sei se é a versão nova. Se não for a versão, você me dirá a correta. Aqui eu disse que anotaram lá as bagagens e liberaram, mas anotaram as bagagens. Eu acho o seguinte, para ser claro e direto. Eu só quero dizer a minha opinião com toda clareza. Eu acho que quem traz alguma coisa que não está dentro da lei tem que pagar. E vou dar um exemplo, que o Osir já testemunha. Testemunha não, ele pode reconhecer. Houve muita pressão, pressão menor de quando o Osir estava lá. Eu também, que foram abertas as bagagens de parlamentares, de familiares parlamentares, etc. E uma vez a minha mulher foi à Europa e foi ao trabalho e voltou. E chegou em São Paulo, abriram a bagagem dela. Ela não disse nem quem era minha mulher, nem passaporte, nada disso. Abriram, viram, não tinha nada, fecharam. Eu telefonei para o Osir e pedi que ele cumprimentasse a alfândica. Porque tem que abrir. O fato de ser mulher do ministro não tem nada. Se eles não sabiam que era a dona Rúthia, não era preciso que ele... Ela tem o passaporte vermelho? Que eu sou ligado. Não, não, tem o passaporte vermelho. Eles não pararam por causa do passaporte vermelho. Nem ela alegou nada, naturalmente. Eu acho isso correto. Eu acho que... Portanto, eu acho que se os jogadores vieram e trouxeram alguma coisa que não podiam, eu tenho que pagar. Agora, acho que não se deve fazer disso no cavalo de batalha também, agora, a respeito de... Eu não sei, repito, não sei dos detalhes. Mas acho que não precisamos também transformar isso aí em um anticlímax da festa da vitória. Não é isso. Esse é um outro episódio. Eu não sei dos detalhes. Eu não vi a carta de emissão do Osir. Não participei do episódio. Acabou sendo mau exemplo, né, senador? Acabou sendo mau exemplo. Eu acabei de dizer a minha opinião. É claro, mas eu queria lhe fazer uma pergunta, que é o seguinte. O Plano Real é, evidentemente, o maior estímulo da sua campanha, isso é óbvio. Ele está indo bem, mas ele corre riscos. Amanhã, por exemplo, é um dia que pode ser difícil para o Plano Real. O presidente Itamar convocou uma reunião onde ele deve decidir sobre essa questão do aumento do funcionalismo, incluindo os militares. Aumentos que, diga-se de passagem, são muito justos. Eles ganham muito mal e precisam mesmo desse dinheiro. Só que parece que não há esse dinheiro para dar para eles. O presidente Itamar está tendente a concordar com a reivindicação, que, como eu disse, é justa. Mas, se o senhor fosse ministro da Fazenda, que conselho o senhor daria ao presidente Itamar nessa reunião de amanhã? A mesma coisa que fiz sempre e que o ministro Recurso está fazendo. Olha, que não pode haver aumento, que não seja em função de uma receita. Por quê? Se não tiver receita, não deu aumento. Todos se enganaram. Porque isso vai ter uma pressão inflacionária e esse aumento é fictício, porque vai desaparecer pela pressão inflacionária. O que é de vender estoques de café e acelerar privatizações? Isso é bom. Desde que haja receitas e que é... Não sei se é por aí. Mas mesmo que seja venda de café, ministro, venda de ativos para pagar folha de pagamento, ministro. Eu não estou defendendo isso, não. Os argentinos fizeram isso em quantidade. Eu sei que o senhor estava defendendo. Não, mas o Plano Cavalo foi feito assim. Foi mantido no primeiro ano graças à venda de ativos. Mas para pagar folha de pagamento? É, foi o que eles fizeram. Eu não concordo. Nossa senhora. Mas foi o que eles fizeram e ninguém reclamou, porque o efeito prático sobre o plano é o mesmo. Agora, não é essa a questão. Você tem a reivindicação, como você acabou de dizer, que é justa, é justa. Isso é antigo, desde que eu estava lá. O governo está empurrando com a barriga, não há outra razão a não ser essa, de não ter recurso. Agora, eu não creio que o governo, nessa altura, vai fazer uma decisão que põe em risco. O outro problema é isso. Senador, o governo ajudou pequenos bancos, corretoras e distribuidoras, numa solução, que não foi a chamada de mercado, enfim, reduzindo às pressas o juros do desconto e fazendo reuniões e tudo mais. Corretoras que tinham apostado em papéis cambiais, papéis em dólar, que obviamente é aposta de jogador, porque todo mundo sabia, foi dito, foi falado que era pouco provável que dólar fosse negócio. E o governo ajudou, fora de uma solução de mercado, saneadora e clara, para apostadores. Enfim, o senhor, que não trabalha no governo, mas o senhor concorda com essa decisão? Eu não sei, eu não sei quais são os efeitos, eu não estou no governo, eu não tenho as informações, enquanto eu saiba que foi diminuir o juro, que vai ser muito alto, de toda maneira, que eles vão ter que pagar no redesconto, não é isso? Agora, eu não sei qual é a dose, e essa matéria é uma matéria que... Caiu para a metade. Metade, eu sei, eu sei que caiu para a metade, mas eu não sei qual seria o efeito, e o efeito em cadeia que isso ocorreria. Mais de uma vez, nós socorremos urbanistas... Como conceito, ministro, ajudar empresas que fazem apostas? Não, eu como conceito, eu sou contra. Agora, eu não sei qual é o efeito no conjunto do mercado, eu não tenho as informações. E aí, você sabe que o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, eles têm que examinar quais foram as consequências. Você vê, se for, às vezes, apertar, você quebra os bancos estaduais, pode quebrar, para quê? Sim. Tem que ter limite nisso, não é? Agora, o Pedro Malan, que deve ser a pessoa que sabe disso, terá de explicar as razões, ele deu lá algumas razões de que, na verdade, baixou a taxa de juros, que, no fundo, é a penalização. Mas, veja, o que está por trás é outra coisa, que é importante, é que vai ser penalizado, coisa que não era, e que vai haver o redesconto, de novo, que às vezes vão ter que ir para a UTI, ao invés do governo acobertar, de modo que o caminho é correto, pode ser que no caminho eles tenham resolvido não botar um obstáculo muito grande no ponto de partida, para não provocar um desassossego maior no sistema financeiro. Mas o caminho é esse mesmo, e tem que ir por aí. Senador, eu vou mudar um pouquinho. Eu queria ficar numa questão de conceito também, sobre esse caso da seleção, bagagem, etc., para não fazer um cavalo de batalha. Não, não foi isso que eu disse, eu disse para não contrastar isso, não confundir a vitória, o tetra, o fato dos jogadores, etc., com esse episódio. O episódio é um episódio limitado, é errado. Eu acho que tem que pagar. Minha opinião, eu dei de cara, dei até um exemplo pessoal, que eu acho que tinha que ser feito. Por isso aí, mas eu não acho que seja tão limitado assim, senador, porque o governo, o senhor mesmo, o ministério, fez da questão do equilíbrio fiscal, do equilíbrio das contas públicas, um cavalo de batalha para usar suas expressões. Aí você é um tremendo cavalo. Pois é, exato. Exatamente, vamos pegar o seu ponto aí. Na medida em que... Eu vou comparar uma coisa com a outra. Não tem comparação, né, Cláudio? Como não tem, o exemplo é importantíssimo, os símbolos são fundamentais, senador. Na medida em que o senhor não se incomoda com a liberação de uma arrecadação possível, seja ela de um dólar ou de cem dólares, se nós estamos falando de conselho... Não, não, em primeiro lugar, na medida em que vocês não se incomodam, porque eu me incomodo. Então, não põe em mim... Não, eu falei que o senhor não se incomoda. Ah, bom, alguém, alguém, mas não eu, alguém. Vamos devagarinho. Então, eu me incomodo, eu acho que isso é importante, mas veja, uma coisa é o equilíbrio orçamentário, outra coisa é uma bagagem. É grave, por causa do simbólico, tudo bem. Não é por causa do simbólico, por outra razão, é que todo cidadão é igual perante a lei. Essa questão que está em jogo aqui é fim de privilégio, eu sou contra privilégio. Pois é, mas não é o caso de se fazer um cavalo de batalha em cima. E não de tratar com uma mera separação... Eu não estou tratando com uma mera coisa nenhuma, estou dizendo a minha opinião, eu sou contra privilégio. Agora, eu não sou ministro. Senador, a pergunta... Não me tratem como ministro, porque eu não sou. É quase... Senador, a pergunta do jornalista Rui Chalé, Rui, por favor. Senador, toda a discussão em torno do Plano Real e a sua candidatura, todas as pessoas associam todas as pessoas, enfim. Isso daí, às vezes, é falado até em tom de crítica, que a sua campanha, o estímulo, para usar uma palavra do Mitri, mas, enfim, a associação da sua campanha com o Plano Real é muito grande. Então, parece que o PSDB pensa da seguinte maneira. Se o Plano Real der certo, o senador Fernando Henrique está eleito. O senhor não teme esse tipo próprio... E chama o seu Plano Real de eleitoreiro, etc. Ainda há pouco, o senador Espírito de Alamir falava que o calendário é eleitoreiro. Não é o plano que é eleitoreiro, o calendário é eleitoreiro. Quer dizer, a minha pergunta é a seguinte. O senhor não teme que, mesmo o Plano Real dando certo, não dê tempo, as pessoas não consigam associar o Plano Real ao seu nome, para fragar o seu nome. A ligação. Vamos lá, por partes. Senador, antes do senhor responder, eu quero dizer que a maioria esmagadora das perguntas e factos que estão chegando aqui são exatamente em cima do Plano Real, alvo da pergunta do Rui. Essa é boa. Vamos lá. Em primeiro lugar, é o seguinte. Eu jamais considerei que a candidatura dependesse do Plano Real. Além do mais, tem o seguinte. O meu desempenho, pelo menos medido pelas pesquisas, começou a se movimentar antes do Real. É outra coisa. Esse plano nós estamos fazendo, não é o plano, é uma tentativa de estabilização da economia. Vem um ano. Leia o discurso que eu fiz de posto do Ministério da Fazenda. Eu fiz o que eu disse lá em maio. Eu era candidato? Não era. Eu era candidato a não me queimar como ministro da Fazenda. Qualquer ministro da Fazenda responsável, com uma inflação tendente à hiperinflação, toma medidas e passa a trabalhar com seriedade. Por que não foi feito antes? O senador Amin era senador. Porque puseram todos os obstáculos possíveis à revisão constitucional, ao Fundo Social de Emergência. E nós nunca quisemos fazer o que foi feito agora, que era fácil fazer porque a reserva era muito elevada e não faltou quem quisesse que se fizesse isto. Nós nos recusamos sempre, a equipe econômica, o presidente da República e eu, a fazer uma magia. Não, vamos primeiro preparar o terreno. Então, o terreno levou tempo sendo trabalhado, sendo preparado. Isso independentemente de candidatura. A candidatura vem depois. Bom, agora, se o plano real não tiver sucesso, não tivesse tido uma aceitação, claro que isso afetaria negativamente a minha candidatura. Ao ter a aceitação, afeta positivamente. Agora, a sua pergunta. Se eu temo que não haja ligação? As pesquisas feitas mostram que, até com injustiça, porque muita gente trabalhou nisso, uma equipe econômica, muitos ministros, o Congresso, não fui eu sozinho, até com injustiça, a população acha o oposto. Acha que esse plano de estabilização não é ligado. Eu queria até... José Manso, eu vou mudar um pouquinho o assunto aqui, acho que depois pode voltar à questão do plano real, o senhor tem dito frequentemente que não aceita conchavo político e tal. E o senhor está coligado agora com o PTB e o PFL, que são partidos que nos últimos 10 anos vêm aí apoiando os últimos governos. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor eleito, como é que o senhor vai trabalhar com esses partidos como presidente da República, principalmente na distribuição de cargos públicos? Olha, o que eu tenho dito não é que eu não aceito negociação política, porque isso tem que haver. Eu disse outra coisa, que eu digo o seguinte, que da minha experiência aí, nessa biografia que leram aí, eu tenho participação como líder, não só do governo, líder da oposição também, do PMDB, duas vezes, do PSDB. Bom, eu vejo o seguinte, a formação dos governos no Brasil, na medida em que ela é feita por negociações entre partidos, que dão às bancadas ou aos partidos o direito de indicar pessoas para cargos. Isso não tem trazido um bom resultado. Por que não tem trazido um bom resultado? Porque muitas vezes o presidente da República nem quer saber daquele ministro, mas vem à bancada e coloca o ministro. Então, ou é o ministro ou não tem apoio. Aí o que acontece? O presidente recebe pouco ministro, não dá força ao ministro, as bancadas se esquecem de apoiar o ministro e fica uma equipe que não funciona. O que eu tenho dito com toda tranquilidade é o seguinte, o regime é presidencialista, eu não sou, eu sou parlamentarista, mas as regras estão aí, o regime é presidencialista, a responsabilidade do ministério é do presidente da República, que terá que tomar em consideração, obviamente, as realidades políticas. Mas a constituição da equipe deve obedecer a uma confiança no desempenho administrativo e uma confiança nacional. Eu digo isso a todo mundo, aos partidos, comissos, onde seja, que eu não tenho compromisso nenhum, nem com o meu partido, de aceitar indicações para cá ou para lá. Como eu não nasci ontem, evidentemente, isso é uma circunstância política, você tem que, havendo possibilidade de escolher boas pessoas nos partidos, muito bem, os partidos têm que apoiar um programa, e esse programa existe, e esse programa de estabilização está aí, eu disse o que faria, nunca deixei de fazer o que disse que faria, e eu acho que devemos caminhar por aí. E é melhor você ter uma articulação prévia do que depois, porque também eu vi muito governo que ou faz, aí sim, o conchavo para poder aprovar um projeto, ou então não aprova nada, porque não tem maioria no Congresso. Eu acho que no regime democrático você deve procurar mudar a orientação política nessa direção. Vamos ter uma aliança para realizar tal programa. Agora, é para esse programa, não para outro. E os ministros têm que ser competentes para a realização... Agora, sobre a que ele vai governar com partidos fora da coligação, por exemplo, o senhor eleita? Ah, não tem problema nenhum com isso, não, se houver necessidade. Senador, queria voltar aqui, só um segundo, né? Eu propus ao PT isso? Eu queria voltar aqui e lembrar que realmente o senhor tem razão quando diz que, quando fez o plano, não pensava nessas coisas, porque na época o senhor, em novembro do ano passado ainda, o senhor falava que a moeda seria conversível, por exemplo, e faria um esforço para que o Banco Central tivesse, se não toda, algum tipo de autonomia e alguns outros itens que, por causa do calendário eleitoral, não constam do plano real. E, de certa forma, transforma o plano num plano de transição. Era um plano definitivo com o senhor ministro, a ideia, enfim, acabou, se transformou num plano de transição. A ser completado, o senhor mesmo diz, todos candidatos dizem, após, enfim, as eleições, com um novo round de mudanças estruturais. O que o senhor me disse sobre isso? É verdade? Eu digo o seguinte. A sua saída, para ser mais preciso, do Ministério, para se concorrer, fez mal ao plano? Não, viabilizou o plano. Porque todos os demais candidatos eram contra, e são até hoje, alguns estão calando a boca, mas são. Então, se eu ficasse lá, eu ficaria a essa altura com todos os candidatos, nenhum defendendo o plano, não haveria mais plano. Era politicamente inviável. A minha saída viabilizou o plano. Claro, se todos são contra, se você sabe que vai mudar o governo, se precisa de uma continuidade, o ministro não tem mais força, nem o presidente aceitaria isso. É o contrário. Agora, o que eu disse sempre foi o seguinte, você hoje, a inflação se enraizou no Brasil. Não há um dia D. Mas o plano estava aprovado, digamos, a, perdão, enfim, a URV estava já aprovado e o senhor ainda negava que fosse candidato. Não sei se era só... Não, não era só nada, não. Não era só forma, não. Os que me acompanharam de perto viram que eu tentei... Tinha uma dúvida, um problema, tinha uma angústia. A questão da solução política, quem vai? E a MP outra já estava aprovada. Quem vai? O problema é saber quem é que vai ser o candidato. Não encontrei. Tentei até o Brito, que era de outro partido, para ver se eu poderia apoiá-lo. Então, a questão é que não teria mais viabilidade política para um plano. Se todos os candidatos são contos, um deles vai ser presidente. Nenhum defende o plano, o plano acaba. Mas é só responder o que ele perguntou que eu não respondi. Pois é. Que é o seguinte, a inflação não acaba num dia. É um processo. É um processo. Isso é uma luta contínua, não é uma coisa assim. Esse processo vem de longe. Nós começamos a trabalhar nisso o ano passado. E vai indo, e vai indo, e vai ter que continuar nesse processo. E você vai ter que pilotar o processo de acordo com condições. Isso não é uma coisa de laboratório. A sociedade não é um laboratório, e as condições ótimas que todo mundo fica imaginando, você tem que ir criando essas condições. Nem sempre consegue. Nós imaginávamos no ano passado que teríamos a revisão constitucional. Nós não tivemos a revisão constitucional. Nós imaginamos depois que até dezembro teríamos aprovado o Fundo Social de Emergência. Nós só conseguimos aprová-lo em fevereiro. Nós queríamos começar com a moeda nova em primeiro de janeiro. Não conseguimos. Isso não foi plano, não foi cálculo, não foi estratégia. Não chegar perto da eleição, não foi circunstância, impossibilidade. E eu lutei com todas as forças para conseguir isso. Começaram com a moeda em primeiro de janeiro? Claro, se nós tivéssemos já feito. Não estava tempo, ministro. Sem a etapa da URV? Não, podia fazer a URV. Sem a URV, ministro. Podia fazer a URV, mas nós começamos a lutar isso no ano passado. Quando é que refizemos o lançamento? Não, não, quando o senhor nasceu com o plano e as etapas, era no febre, ministro. Me diga uma coisa, quem é que sabe disso? Eu ou é você? Não. Pergunta a equipe se era assim ou era assim. Então nós estamos fazendo história. As discussões à vida, as discussões à vida lá, vou dar um depoimento. Mas não é público isso, é a primeira vez que o senhor está contando isso. Não, não, o senhor está contando, mas veja, diz isso. Vou dar um depoimento a você, o que você quiser como depoimento. Por volta de setembro, quando nós fomos aos Estados Unidos, já havia a discussão sobre a URV, chamava-se ufirização. Sim, sim. Não é isso? E nós queríamos, em novembro, já ter feito o ajuste do orçamento. Não conseguimos. Não conseguimos. Novembro. É, nós imaginamos em novembro, imaginávamos uma transição rápida. De um mês. Ora, o Simons queria fazer de um mês com a URV. Nos aconselhou a fazer em maio, primeiro de maio. Então, eu acho que a vida é mais complicada, vista de perto, do que vista de longe. Quer dizer, os esforços são grandes, os obstáculos são grandes, vai ter que vencer um, vencer outro, tem que ter persistência. Mas tudo isso é feito com muita motivação e seriedade. Não é para ser candidato. Isso é pobre. Senador, complementando aí essa questão. Eu queria fazer a pergunta, só para registrar que o senhor acabou de responder aos nossos telespectadores. Eliana, na Caxima, de São Paulo. O senhor Mário Rinaldo, também de São Paulo. O senhor Felício Walter Arassatuba, no interior de São Paulo. O senhor René Aligueira, da cidade de São Paulo. O senhor Luciano, de Belo Horizonte. E o senhor Danúbio Sarave de Sousa, de Fortaleza. Que pergunta ao senhor o seguinte, se os bancos estaduais quebrarem, o senhor vai permitir que isso aconteça no seu governo? Isso é uma pergunta que eu não posso responder assim, porque o meu objetivo não é que não quebrar banco estadual. O objetivo é que eles não quebrem. Quer dizer, o objetivo do governo não é que não é desorganizar a economia. Agora, tem que ver qual é o preço disso. O Banco Central proibiu três bancos, o ano passado, estaduais. Depois recompuseram alguns bancos. Hoje eles estão se ajustando razoavelmente. O objetivo é que eles não quebrem. Eu acho que o Banco Central tá começando a socorrer alguns bancos, né, agora? É, é função do Banco Central. Mas, senador, eu queria lhe perguntar o seguinte. Quando o senhor deixou o Ministério, a ideia, o senhor mesmo dizia, era o senhor ir pro Congresso pra defender a revisão. Defender firmemente a revisão. Mas isso não foi visto. Por quê? Não, isso não apareceu. É verdadeiro isso. Pelo menos não apareceu. Não, não, é verdadeiro. Pois é, mas o senhor desistiu, achou que não dava mais, deixou pra campanha eleitoral? Não é que eu desisti. Não tinha mais jeito? Não tinha mais jeito. E outra coisa que eu acho que é preciso deixar claro aqui, que muita gente cobra sem conhecer as realidades, uma coisa é você ter uma função institucional. Você é líder do governo, ou líder de um partido, ou presidente do Congresso, ou ministro. Outra coisa é você ser um senador. Você não faz a máquina andar. E naquela altura, o que eu percebi? Que nenhum partido efetivamente estava com disposição de fazer a revisão. Mas o governo estava, senador? O governo estava com disposição? O próprio governo não se mobilizou? Não, uma parte só. Pois é, essa questão aí, senador, é a seguinte. Eu acho que quando começar, tiver o primeiro debate, vai ser curioso, porque a gente vai poder ver algumas coisas que uns candidatos falam e outros falam também. Ontem, por exemplo, teve o ex-governador Leonel Brizola aqui, e sobre o senhor ele falou o seguinte, o senhor não tem experiência. A dele eu não tenho. O senador Esperidião, a mim, falou há pouco, acusou o governo e o PSDB de não participarem da Constituição, não fazerem nenhum esforço para a revisão constitucional, e disse que o partido dele fazia. Quer dizer, o senhor está falando exatamente o contrário. Ele pediu, inclusive, para chamar, desculpe, o painel do dia 4 de maio, onde ali pode-se ver claramente que o PSDB não participou e não queria revisar a revisão constitucional. Não, não. Desculpe, 4 de maio, que votação é herança? Eu não sei. Pelo que ele disse, era do... Era do... Era do... Ah, ele está querendo... Está nacional, é o Conselho de Empresa Nacional. É claro, o senador Amin quer dizer por isso. Por quê? Porque naquele dia tinha havido uma combinação da liderança que não ia haver votação. E o presidente do Senado designou a minha, o Mário Covas, o Eduardo Suplicy, para virmos ao enterro do Sena. Ele está usando isso. Isso não tem sentido. Naquela altura, é verdade, o que é verdadeiro é o seguinte, não houve, o PSDB, através do deputado Sérgio, do senador Zé Richa, eles queriam antecipar a revisão, porque temiam que houvesse uma precipitação de discussões no momento eleitoral. O PSDB se jogou por isso. Tentou e não conseguiu. Bom, e sempre houve uma dúvida sobre se haveria condições políticas ou não. Não foi a minha posição, nem foi a posição do senador Amário Covas, que era o líder do Senado, que achava que a Constituição obrigava a haver a revisão naquele momento e que, fora disso, não havia como fazer posteriormente na regra de maioria simples. Então, nós queríamos. Eu mandei, enquanto ministro, no som de motivo ao presidente, dizendo, e um conjunto, um livro de emendas à Constituição, que estão lá no Congresso, dizendo tudo, para o meu entender, quais eram as emendas necessárias. E me esforcei, como ministro, para isso. Consegui a única que teve efeito, que foi o Fundo Social de Emergência. Agora, na verdade, deixando de lado, se é um partido tal ou qual, houve, eu já disse isso, eu já fui criticado por isso, uma minoria que obstruiu porque tinha convicção de que não valia a pena fazer a revisão ou que achava que ela poderia fazer mais tarde. PT, PDT foram a espinha disso. Isso pegou um pedacinho do PMDB e também um pedacinho do PSDB. Não havia disposição, por razões políticas, respeitáveis, mas contrárias ao espírito da Constituição e que tem um preço alto. E uma maioria, e aí inclui todos esses partidos, outros que não os aqui citados, uma maioria que, embora vocalmente fosse favorável e alguns segmentos bastante favoráveis, na verdade, essa maioria nunca se organizou efetivamente para fazer a revisão. Logo, politicamente, não havia condições. Senador, posso voltar à questão política um pouquinho? Sim, me perdoe por estender um pouquinho a pergunta, preciso fazer um breve somário. Você não prefere fazer depois do intervalo? Posso fazer, se você manda, não prefere. Tá bom. Então, nós faremos um pequeno intervalo aqui no nosso Roda Vivo Especial. Nós estamos conversando hoje com o senador Fernando Henrique Cardoso, que é candidato do PSDB e da coligação à presidência da República. Nós fazemos o intervalo e voltamos já já. E aí 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 E nós estamos voltando aqui com o Roda Viva Especial, estamos ouvindo os candidatos da presidência da República do Brasil. Nosso convidado de hoje é o senador Fernando Henrique Cardoso, da coligação liderada pelo PSDB. Você pode participar desse programa pelo telefone 252-6525 ou, se você preferir, o fax é o 874-3454. Senador, antes de passar a palavra ao Clóvis Rossi, rapidamente o senhor responde... Você está sabotando o Clóvis Rossi, não é possível. Pois é, o senhor responde ao telespectador Eduardo Orlando Siqueira, de São José do Rio Preto e de São Paulo. Ele perguntou ao senhor o seguinte, o que é que o senhor aceitou a indicação do senador Guilherme Palmeira como seu vice, mesmo com claros sinais que isso prejudica seu desempenho eleitoral junto às bases tradicionais? Veja, quando você faz uma coligação, não dá para estar vetando todo mundo. O senador Guilherme Palmeira foi indicado pelo PFL e o senador Guilherme Palmeira teve apoio no PFL e em setores do PSDB. Não havia razão, não havia uma razão específica de dizer não. Contra ele, é uma pessoa que tem um bom desempenho, já foi governador, foi senador, várias vezes, e tem muita popularidade em Alagoas, sendo assim que imediatamente eu passei, digamos, ao empate logo em Alagoas. É um homem do Nordeste, é uma opção de características que nós achamos no PSDB que estava tudo bem. Clóvis, eu volto a pedir desculpas por estender um pouquinho a pergunta, mas eu precisaria rememorar um pouquinho a história do PFL e sua nos últimos 30 anos. 30 anos, aí não dá tempo. Não, mas rapidinho. No regime militar, o PFL, com outra roupagem partidária, evidentemente, apoiou o regime militar, o senhor ficou contra. Volta à democracia, primeira eleição direta para a prefeitura, o PFL apoia o Jânio Quadro, o senhor é candidato e derrotado. Em 86, o PFL apoia Antônio Mili Moraes, o senhor apoia o Orestes Querça. Em 89, o PFL, no segundo turno, apoia a Collor, o senhor apoia a Lula e é derrotado. Em 90, o PFL de São Paulo já veio se tornando uma espécie de linha auxiliar do quercismo, que chegava a chamar o seu candidato ao governo do Estado, com perdão da expressão que não é minha, mas do Orestes Querça, de bundão, e é de novo derrotado. Eu queria saber o seguinte, não é inquietante um homem público demorar tanto tempo, estamos falando de 30 anos, para descobrir que escolhia os aliados errados? Ainda mais que o senhor certamente, ou muito provavelmente, pelo menos não terá 30 anos na presidência da República para corrigir eventuais erros de escolha desse gênero. Veja você, se fosse tudo o que você disse, se a premissa fosse certa, a resposta estava contida nela, então não tinha nem o que responder. Só que não é assim. Por que que não é assim? Não é que eu não estava errado, eu estava certo. Agora, ou a gente entende que há um processo, e que tanto a história muda como as pessoas mudam nas circunstâncias, ou não se entende de política. Se entende de teologia, de dogmática. Aí você julga, o cara faz a soma, isso é bom, isso é ruim. Foi bom no passado, vai ser bom no futuro. Não é assim que se faz política. Por isso que é outra coisa, quem está apoiando a mim é o PFL, não sou eu o PFL. Isso é que é um fato interessante de anotar, é que o PFL, sendo um partido maior que o PSDB, não tendo, por razões que eu não quero analisar agora, encontrado uma solução política, outra, se apoia ao candidato e ao programa do PSDB. Esse é um fato interessante. Por que aconteceu isso? Porque as circunstâncias mudaram. E no que é que mudaram? Eu vou dar um exemplo com o Chile, que você conhece. Quando eu morei no Chile, aí foi dito que eu morei no Chile, o que aconteceu? Eu, quando eu estava por lá, o presidente era o Frei, a maior parte do tempo que eu morei lá. Bom, e o Partido Socialista, que era do Allende, era um partido, um núcleo marxista. O Allende não, o Allende era o setor chamado radical, que não quer dizer radical, que era o setor do partido radical chileno e tal, mas tendente a alianças. Mas havia um núcleo marxista, havia um setor guerrilheiro, Altamirando, o senador Altamirando era desse setor, e o Partido Democrata Cristão era um partido de cunho falangista, dos anos 30, liberal conservador, e se odiavam. Quando houve a redemocratização, eles se uniram, fizeram a convergência. E hoje governam juntos. E eles se odiaram no passado. Por que mudaram ou não mudaram? Ou é a mesma coisa, é a mesma ideologia? Ou a gente entende que a história existe, ou a gente não entende nada. No Chile mudaram, mudaram. A gente julga os outros, condena, vai para... Não estou julgando ninguém. Queima esse, crucifica aquele... Eu defendo perfeitamente tudo o que fiz, nas circunstâncias em que fiz, lutei contra. Agora, o PFL não foi o mesmo PFL que se desgarrou da arena para apoiar o Tacrento? Não foi para começar... Por que que quando o senhor... O PFL sempre se desgarrou dos governos de Turco para apoiar o governo do seguinte? Perdão, essa frase eu nunca disse. Ah, então é um bom momento. Mas eu já disse um milhão de vezes que nunca disse isso. Já escrevi que nunca disse isso. E desafio quem diga quem eu disse isso e quando e como. Nunca disse. Isso é um absurdo. Senador, é bom o senhor repetir, porque tem muitas perguntas nesse sentido. Eu repito. Então, eu repito. Esta frase, esqueçam tudo o que eu escrevi, é simplesmente um papel da infâmia na política. É uma infâmia. A quem eu disse isso? Quando? Eu já perguntei sempre. Em que circunstâncias? Nunca disse. Nunca disse. Repete, 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 até parecer que é verdade. A Folha de São Paulo, o senhor teria dito isso? Teria, olha o teria. Olha o teria. E aonde, candidato? A quem, quando? Vamos ver se eu acho aqui. Não, não vai achar. Nunca eu já disse isso a eles um milhão de vezes. Senador, por favor. Ao sair de um almoço com o empresário do restaurante Rubaé, São Paulo, dia 5 de junho de 1993. É o que disse ao menino esse, a coisa. Eu contei de onde é que poderia sair de alguém que não assistiu, disse outra coisa. Eu disse outra coisa, eu já expliquei isso um milhão de vezes. Mas é a mesma história. Quando a gente julga dogmaticamente as coisas, não tem solução. Vamos repetir, não adianta. Vamos repetir sempre isso. Por favor, hoje. O que o senhor disse é final. O que eu disse foi o seguinte. Se é que eu me lembro, se é que se refere a isso, eu estava tentando explicar o rapaz, de onde é que alguém poderia ter tirado isso? Eu digo, olha aqui, eu estava na reunião, logo fui nomeado ministro da Fazenda, eu creio, da Gazeta Mercantil. Estava presente o Celso Láfio, que como eu, é intelectual e escreveu livros. Alguém perguntou uma coisa, eu disse ao Celso, olha só, a gente escreveu tanta coisa, então é cobrado sempre pelo que escreveu. Essa foi a frase. Senador. Daí essa aí é uma versão de terceira mão. E agora a imprensa, minha desculpa, tem o hábito de botar entre aspas. Não ouviram de mim? Aspas a gente põe quando cito por escrito. Não ouviram? Põe aspas. E você vai fazer o quê? Nada. Então, o que o Celso está estarecido? Vamos à pergunta do... Senador, é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, mas antes eu queria revelar uma notícia que está saindo amanhã, ou agora já deve estar na rua, no Estadão e no Jornal da Tarde, que eu acho que vai criar um impacto grande nessa disputa eleitoral, nesse momento, pelo menos, que são os números da pesquisa do Instituto Gallup, que está saindo agora, então, no Estadão e no Jornal da Tarde, em que anuncia o empate do senhor com o Lula, o empate técnico. O Lula, segundo o Gallup, teria 30,5%, caiu para 30,5%, o senhor foi para 30,1% e depois vem os demais candidatos, o Brizola com 6,5%, o Cuessa com 4,9%, o Amin com 2,2%, o Enéas com 1,8%, o Rocha com 0,3% e os demais não aparecem na pesquisa. Eu queria perguntar ao senhor, quer dizer, eu imagino que essa deve ser uma notícia boa para o senhor. Isso já é resultado, porque essa pesquisa terminou praticamente ontem, quer dizer, pegou o Real e pegou um pedaço ainda aí da euforia da Copa, etc. Se isso é realmente já reflexo do Real, o senhor acredita que... Olha, é possível que o Real tenha um papel nisso aí, porque eu tinha, digamos, há um mês, no mínimo, 10 pontos menos. Aliás, no Gallup tinha 23, então tem 7, porque não dá para comparar uma pesquisa com a outra, porque é metodologia diferente. Então, 23, não é isso? Quer dizer, isso significa que pelo Gallup, o Lula teria caído até mais do que o subido. Como isso está se repetindo em várias pesquisas, deve estar ocorrendo. Agora, eu repito o que disse no início. Pesquisa é pesquisa. A gente tem que ganhar no dia 3 de outubro. Até lá tem muita água, tem que trabalhar. Então, a gente tem que trabalhar, tem que trabalhar com muito empenho, tem que explicar o que deseja fazer, tem que convencer a população, o eleitorado, com tranquilidade. Nada de salto alto por causa de pesquisa, porque não vale a pena. Agora, a sua estratégia daqui para frente é o Nordeste, governador? Senador, desculpa. Bom, eu não sei. O senhor tem alguns estados no Nordeste que o senhor não tem palanque ainda, né? É, eu não sei. Paraíba, Rio Grande do Norte, parece que o senhor ainda não tem palanque. Sabe essa coisa de palanque que se fala tanto também? É muito relativo. Você vê esses dados aí, não são por causa de palanque. Tem estados que eu não enfurei, fui lá, as forças políticas não estão apoiando o tanto, a gente sobe a opinião pública, se forma. Mas aqui o senhor atribuiu esses dados, então, senador? Como? Essa, esse crescimento do senhor e a queda do Lula, o que seria, então? Quer dizer, o Galo... Eu acho que no caso, no que diz respeito a mim, a queda do Lula, deixa lá para o Lula explicar e brigar lá no PT, porque caiu por isso ou por aquilo, não sei. Agora, no caso meu, o que eu acho é o seguinte, o que me surpreendia era o fato de, muito antes do Real, com a inflação muito alta, tendo eu sido ministro da Fazenda e os jornais dizendo aos adversários, subiu com 20%, deixou com 45%. Bom, e a população não era hostil, ao contrário. E havia um... Logo eu fui para o segundo lugar, com perspectiva de segundo turno. Por quê? Porque acreditaram, porque viram que eu lutei muito para fazer as coisas. E que eu fiz o que eu disse que ia fazer. Eu não enganei, não é meu jeito, eu digo, eu brigo toda hora, eu digo, eu dou detalhes, a minha assessoria manda um bilhetinho, não entro no detalhe, eu entro no detalhe, porque eu acho que, no fundo, eu sou professor. Quer dizer, meu jeito, meu estilo, então eu não consigo não tentar explicar, tentar convencer. Eu acho que isso pesou, isso pesa, porque senão, antes do Real. Agora, com o Real, evidentemente, a população percebe que é uma melhoria. A dificuldade maior foi a URV, o que foi difícil foi fazer a URV, porque naquela altura havia o temor de que, dada a pressão sindical, alguns setores sindicais... E a incompreensão também. A incompreensão, e falavam de perda salariais, eu banquei o negócio, até o fim. Banquei, banquei dentro do governo, banquei no Congresso, banquei na televisão, não tem perda. Eu até pensei que tinha sido uma categoria e perdesse. Depois o Dias viu que não tem perda, não houve perda. Mas esse assunto, ele vai voltar bravo aí em setembro. Setembro é o mês dos petroleiros, é o mês dos bancários. Mas aí não é perda, aí é outra coisa. É reivindicação salarial. Prevista, inclusive, não é medida provisória. Tem, né? Medida provisória. Reposição, se houver reposição. Mas é um problema para o plano. Claro que é. Até pelo exemplo, pelo eventual mau exemplo, do aumento do funcionalismo acima das possibilidades. Inclusive, governadores comem um problema com seus funcionários também, que vão querer dar. Sem dúvida, mas veja o seguinte, nós não estamos fazendo um plano de estabilização em si mesmo, não é só para ter a moeda saudável. A moeda tem que ser saudável, é necessário, para que se possa, em seguida, melhorar a condição de vida do povo. Então, eu não sou, em princípio, contra o que há. Agora, tem que mesurar isso, não fazer um aumento que prejudique. Isso tem que ser feito separadamente? Tem que crescer primeiro o bolo? Não, não, não. Não é possível fazer junto com isso? Não é crescer o bolo. Não, a estabilização, eu não vi em nenhum lugar do mundo você, ao estabilizar... A estabilização, o que é? Que é, no caso brasileiro, uma conversão de monetária apenas. Sim. É isso? Sim. O que nós fizemos foi evitar que nessa conversão houvesse perdas. Senador, não, não, não. Eu não falo nisso, falo em desemprego... Eu entendi. ...em desemprego... Isso depende de investimento. Então. Depende de investimento. O liame qual é? Com a moeda estável, você vai ter mais investimento, vai ter mais gente acreditando na economia do Brasil. E isso é que vai gerar a possibilidade... Isso já não é possível já, quer dizer? Já daqui a pouco, eu acho que em pouco tempo. Tanto quanto o povo percebe pelas pesquisas que o real... Aí o problema é a eleição. O investidor não... Aí é a eleição. Como investidor hoje, a preocupação do investidor é a eleição. Quem vai ganhar? Está a favor do plano ou contra o plano? Se for contra o plano, não tem plano, ele não vai investir. Deixa eu aproveitar. Não tem emprego, não tem aumento, não tem nada. Senador, só para mudar um pouquinho de assunto, mas talvez gire em torno do tema. O presidente Tamar Franco não tem partido e quando terminar esse governo, ele também não tem emprego. Queria saber se o senhor gostaria de contar com ele na sua equipe e que cargo o senhor ofereceria ao presidente. De brincadeira, eu digo a ele o seguinte, olha aqui, que assim como você me fez ministro da Fazenda, que é o pior cargo da República, eu vou fazer mesmo a gentileza. Mas é brincadeira. O presidente Tamar Franco terá sido ex-presidente, é um homem experiente, eu não sei quais são os projetos dele, mas certamente ele terá projetos políticos. Mas o senhor o convidaria para fazer parte da equipe? Eu acho que se eu convidasse, eu faria um capítulo de minuto. Se ele for presidente da República, vai ser o quê? Vai ser ministro? Senador, posso fazer uma pergunta? Agora só aproveitando um pouquinho a carona nessa pergunta, só aproveitando um pouquinho a carona nessa pergunta, porque tem tudo a ver com essa pergunta, eu gostaria que o senhor avaliasse qual é o peso na sua candidatura do apoio do presidente Tamar? Em primeiro lugar, a minha candidatura não teria existido se não fosse o apoio político que o presidente Tamar me deu, vamos ser claros. Mas deu sempre. Então, quando me designou ministro do exterior, quando me prestigiou como ministro do exterior, quando me levou para o ministério da Fazenda arriscadamente, para ele e para mim, e quando ele apoiou o plano com todas as dificuldades da vida. Então, não teria havido candidatura se não tivesse o apoio político do presidente Tamar Franco. E hoje? Hoje eu acho importante manter o apoio dele. Senador, uma pergunta que a gente fez ao senador de expedição a mim, o Osiris Lopes vai ter emprego no seu governo? Eu considero o Osiris um funcionário exemplar. Se eu tiver a possibilidade de dar uma posição para o Osiris na qual ele possa desempenhar, eu não tenho dúvida. Falando, ministro. Eu vou transbordando para 95, já que o senhor revela uma extraordinária capacidade de perdoar os que considerava pecadores na véspera. Até você considera isso? Eu? O Teotônio e o Severo. Não, são casos diferentes. Como casos? Só não assinaram a minha cassação? Não foram amigos e lutadores juntos? Não vamos polemizar sobre os mortos. Vamos polemizar sobre os vivos. Enfim, com essa capacidade de perdão que o senhor revela agora, eu pergunto o seguinte, mesmo na hipótese de um segundo turno, Fernando Henrique Lula, e o senhor ganhando, o senhor tomaria a iniciativa de propor ao PT um governo de coligação, uma aliança, enfim, qualquer tipo de acordo? Eu disse, depois de ter visitado o Dom Luciano Mendes Almeida, eu disse, é isso. Eu digo, olha aqui, eu acho que o Brasil, do jeito que o Brasil está, com tantas possibilidades que nós temos, dá um salto adiante. E qual é o salto? Agora é a estabilização da moeda. Depois é a dívida social, vamos ser claros. Nós vamos ter que ter investimento, vamos ter que dar emprego para a população, vamos ter que aumentar o investimento na agricultura, resolver as questões básicas de educação e de saúde. Isso precisa de convergência. O PT é um partido importante. E eu não tenho dúvida que se houver condições para criar um clima que permita uma cooperação, o Brasil hoje tem que reposicionar-se no sistema internacional. Ele precisa de um Estado reformado, ele precisa de um Estado capaz de ser interlocutor no mundo. Ele precisa de introduzir nessa interlocução não só o setor privado nacional, como o internacionalizado, que aqui é muito forte, como o setor sindical, trabalhista. Isso é fundamental. Não é só o PT, que ele não tem o monopólio disso, mas ele é parte disso. Então, eu não tenho dúvida. Mas você não corre o risco de, já que está aliado ao PTB e ao PFL, que certamente de alguma forma foram parte do governo, não sei como, chamando também o PT para algum tipo de entendimento, cair na mesma paralisia de outras enormes frentes que se formaram? De novo, você me desculpe, mas é que tem que ressuscitar em movimento, em processo. Como é que foi o governo de Itamar Franco? Ele tinha PT, Erundina, ele teve PDT, Maurício, PTB, muito PFL, PMDB e PSDB. O tom foi dado pelo PSDB. Por quê? Por minha causa? Não. Porque nós temos uma proposta viável. Tínhamos a proposta. Quem tiver a proposta viável, leva. A democracia implica nisso. Você tem que ter rumo, liderança, comando, capacidade de energia, dizer sim, dizer não, e somar ao mesmo tempo. Não dá para pensar estaticamente o tempo todo. Este é bom, este é mau, este está comigo, este está contra mim. Ou você muda, tenta mudar através de uma proposta e com força, ou você não faz política. Mas essa convivência... Ministro, senador, tradicionalmente, já se comprovou que o presidente, logo depois de eleito, nos seus primeiros movimentos como presidente, ele tem uma força enorme no Congresso. Tem. O Collor, se tivesse mandado aquele projetão dele, aquele emendão... No início. É, que aliás incluía até um projeto do senhor, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Estava lá? É. Eu lembro que eu li tudo. E se ele tivesse mandado no começo, teria passado, porque antes passou coisa... Passou coisa do arco da velha. Passou tudo. Ao arrepio da Constituição. Exatamente. Então, o senhor deve estar se preparando, caso seja eleito, para mandar na primeira semana, nos primeiros dez dias, uma série de medidas que o senhor prega como fundamentais, necessárias para a estabilização da economia. É isso mesmo? Quais são essas três ou quatro medidas básicas? Eu continuo achando o que sempre achei, nesta matéria. Nós não temos condições de seguir adiante sem uma revisão de pontos, alguns pontos da Constituição. Por exemplo, reforma tributária. Isso tem que ser feito. Não só para simplificar impostos, para permitir uma arrecadação mais equilibrada, mas também para resolver o grande problema nosso, que é a saúde e a previdência. Está visto, eu fui ministro da Fazenda e sei como é isso. O que mais dá dor de cabeça e, ao mesmo tempo, dor de consciência, se a pessoa tem consciência, é o ministro da Fazenda, é que ele tem que dizer não a reivindicações corretas, porque não tem dinheiro. A saúde não tem um financiamento adequado, além de ter mil outros problemas estruturais. Isso tem que ser resolvido, porque o imposto da Seguridade, que era para a saúde, para a Previdência e para a Ciência Social, hoje, ele é todo consumido só pela Previdência. A Previdência teve aumentos grandes. No governo Itamar Franco, nos dois anos, deve ter tido uma transferência de cerca de uns 8 bilhões de dólares a mais, 8 bilhões de cruzeiros reais a mais para o setor de Previdência. Houve melhoria efetiva nisso aí, que era necessário. Mas isso limitou, porque não houve aumento de arrecadação suficiente, limitou a ação da saúde. E por mais que o governo dê dinheiro para a saúde, é insuficiente. Isso depende de uma revisão. Isso requer uma divisão também de funções entre o Estado, o Município e a União, que é uma maneira que tem que ser pactuada. Isso tem que ser feito. Então, eu falei de saúde, reforma tributária, revisão das funções dos três níveis de administração, são coisas essenciais para a Previdência. São coisas essenciais que têm que ser feitas. Não há dúvida nenhuma que eu acho, e talvez até no embalo da eleição, qualquer que seja o presidente eleito, mesmo antes do novo Congresso, deve começar a discutir esses assuntos. Porque o Brasil não pode ficar em suspenso nessa matéria. Tem que fazer isso. Como é que o senhor explica que nesse governo, no qual o senhor fez parte, ativa, tenha aumentado a mortalidade infantil, que no Ceará, que é um governo do PSDB, haja uma crise de epidemias. Como é que o senhor explica isso? Em primeiro lugar... Foi um fracasso de alguma política? Mas veja, veja o seguinte, o governo Itamar Franco pegou o Brasil em frangalhos, gente. Frangalhos. Sem recursos, sem organização, sem mínima capacidade de decisão. A reforma administrativa feita pelo governo anterior foi uma coisa desastrada, uma inflação galopante. Claro que isso teve efeito. Agora, no caso do Ceará, o Ceará não tem culpa nenhuma, as epidemias são de uma responsabilidade federal, não é estadual. Não foi o governador do Ceará o responsável. Quanto à mortalidade infantil, embora esses números têm que ser revistos, não se pode assinar embaixo, porque... Não é absoluto. E aí, a metodologia é outra, não dá para comparar o que foi dito, não é tanto assim. Pode ter havido um aumento. Por quê? Pelas razões que eu já disse. A situação do povo é ruim. Imagina se eu vou dizer que a situação do povo é boa, conhecendo como nós todos conhecemos qual é a situação. A situação de salário mínimo é lamentável. É isso. O que você vai fazer com o salário mínimo eleito? A razão da reforma... Aumentar? Não, depende da revisão constitucional. Salário mínimo, sabe qual é a questão do salário mínimo? É que quem paga salário mínimo é a Previdência. São 11 milhões e meio de pessoas que recebem benefícios da Previdência em salário mínimo. Dos 14 milhões de pessoas que recebem salário mínimo. 11 e meio é a Previdência. Senador, isso quer dizer que o pessoal da Previdência, para o aposentado, o salário mínimo vai continuar a lembarque e na iniciativa privada fica liberado ou não? O que eu vou dizer é o seguinte, é farisaico pensar em aumentar o salário mínimo e não propor a reforma da Constituição. Porque todo mundo sabe que para poder aumentar o salário mínimo tem que haver reforma da Previdência. Então, quando não se faz a reforma da Previdência... A reforma significa deixar o salário mínimo da Previdência, o piso mínimo, nos 65 dólares atuais e permitir que o outro suba ou não? Não, não, não. Não é isso? Eu acho que tem que subir. Agora, veja o seguinte, para subir, vou dar um dado, que a gente tem que ver o número. Para passar de 64 reais para 70, isso significa um despêndio da Previdência de 450 milhões de dólares. Se quiser passar para 100 reais, são 2 bilhões e 750 milhões de reais necessários. E como não tem, isso é inflação. Ou então se faz a revisão da Previdência, aumenta a contribuição, altera como se faz isso, altera os que ganham muito. O senhor privatizaria uma parte da Previdência? Uma parte sim, como na Constituição. Evidente que uma revisão constitucional vai demorar um certo tempo, sei lá, dois meses, três meses. O senhor assume, a minha pergunta é o seguinte, o senhor assume com essa Constituição. A revisão dela demora um X tempo. Enfim, o Congresso ainda não terá iniciado as suas atividades. O senhor vai, então, certamente governar por medidas provisórias no início. Eu queria saber quais são elas. Estamos de acordo com essas medidas de fundo. Eu não estou no governo, por enquanto eu quero ganhar campanha. Eu não estou fazendo programa de governo, de execução de governo. Eu tenho que ganhar campanha eleitoral primeiro. Eu não estou com essa pretensão. Programa é outra coisa. Programa é outra coisa. Estou dizendo que é indispensável haver uma revisão da Constituição, porque, senão, pode voltar a falar de aumentar a saromia. É hipócrita. Porque quem não faz a revisão, sabe... O novo Congresso faz essa revisão, ministro. Eu acho que vai depender muito do novo presidente. Três quintos. Então, precisa de três quintos. Vai depender muito do novo presidente e da forma como ele for eleito. Com o apoio, que grau de apoio ele terá. E que capacidade ele vai ter de aglutinar forças para fazer a revisão. O senhor que tem vivido tanto no Congresso, acredita que esse novo Congresso vai ser melhor do que esse que rejeitou a Constituição? Mas esse fez uma porção de outras coisas. Quando a opinião pública se centrou sobre ele. Depende do Estado da opinião pública. Depende do Estado da sociedade e da capacidade de liderança. Não só do presidente, mas o presidente tem um papel no regime presidencialista. Depende disso. Agora, eu insisto. Eu acho que esse salário mínimo é vergonhoso e que é hipócrita dizer que ele é vergonhoso e não tomar as medidas para ele ser melhor. E medidas essas que requerem uma mudança da Previdência. Senador, deixa eu fazer uma pergunta mudando um pouco de assunto. Os seus adversários me chamam muito de candidato das elites, principalmente dos banqueiros, como é o caso de Lula e Querson. E o senhor tem um dos donos de um grande banco do Brasil, que é o Zé Eduardo do Bamerindos, que é coordenador da sua campanha. Como é que o senhor rebate essas acusações? Com muita tranquilidade. Pelo lugar, elite, todos... É bom ser de elite, né? O Lula é da elite. Elite sindical. Eu sou da elite, eu pertenço de elite cultural. Não nego esse fato. E acho bom, porque eu trabalhei, eu me esforcei, eu estudei, eu dei duro para ser o que sou. E o Lula deu duro para ser o que ele é. Lida sindical é importante. É bom. Elite quer dizer isso. São os melhores nas suas categorias. Outra coisa é a elite econômica, a qual eu não pertenço. E a política que eu sustentei é contra os bancos. É contra... Não é contra os bancos. Isso é contra o ganho do capital financeiro desbragado, como foi no Brasil. Nós é que fizemos isso. Essa política aí do real vai desinflar os bancos. Eles vão ter... Agora está havendo dificuldades de alguns bancos já. Então, na prática, nós sustentamos uma política que era favorável ao povo, porque o povo é que sofre mais com a inflação. É o povo que... A inflação é um grande elemento de concentração de renda no Brasil. Em benefício de quem? Dos capital financeiro, dos especuladores e do governo. Então, a política que eu sustentei é o oposto disso. O resto é palavra de candidato, demagogia. Mas não tem força dos fatos. Nós lutamos a favor de uma política econômica, de uma situação para o Brasil, na qual o capital financeiro é penalizado. Na prática, não é modo de dizer, fizemos isso. É isso. Agora, quanto ao senador Zé Eduardo, que é presidente do PTB, o senador Zé Eduardo é dos pouquíssimos banqueiros, hoje ele não está em função de banqueiro, que sempre lutou contra os juros altos, que tem ideias chamadas heterodoxas no meio financeiro. É isso. Hoje ele é um senador, é um político, que as ideias que ele defende não são em função do interesse do banco. E se for, e se o interesse do banco contrariar o interesse do Brasil, eu fico com o interesse do Brasil, não com o interesse de quem seja defendendo alguma coisa contrária ao que vale a pena para o povo. Isso, para mim, é tranquilo. Eu não tenho nenhuma ligação, nenhuma responsabilidade, nenhuma promessa, nenhuma ligação efetiva de fazer política tal ou qual, diferente daquela que eu estou dizendo que vou fazer, e já fiz como ministro. Não é que vou fazer, já fiz, claramente a favor da redução do lucro do sistema financeiro. Pode que os candidatos dizem, dizem cada um que Deus me livre. Senador, hoje o deputado Roberto Freire, que é candidato a senador pelo Pernambuco, faz parte do PPS, está na oposição, o senhor está em outro partido político, está na Frente Brasil, ele disse que a Frente Brasil deveria passar a defender o Plano Real. O senhor acha que tem uma tentativa de tomar esta bandeira do senhor? Não consegue. Ele deveria ter defendido quando ele era líder do governo. Mas ele defendiu. Não, não, não. Ele se opôs a muita coisa, a muita coisa porque não era favorável a todo mundo. O Roberto Freire é um homem inteligente. É um homem inteligente e um homem correto. O que ele está dizendo é que ele sentiu que o povo está a favor, e que o plano é bom. Eu fico feliz em ter dito isso. Eu só lamento que ele não seja do meu lado, como devia estar. Bom, senador, nós queremos então agradecer a sua presença, a sua participação aqui no nosso Roda Viva Especial. Obrigado, senador. Bom, nós estamos encerrando o nosso Roda Viva de hoje, e amanhã nós vamos estar com a nossa sequência entrevistando mais dois candidatos à presidência da República. Amanhã é a vez de Enéas Carneiro e de Luiz Inácio Lula da Senhor. Nós queremos agradecer a presença do telespectador, através do telefone, através da sua audiência em casa, do fax, dos jornalistas que participaram deste programa. Nós voltamos amanhã, 10h30 da noite. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.